Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Travessia de Belém, 401 anos, leves portistas para as águas da Baía do Guajará. Preço da farinha sobe 60% nas feiras e supermercados de Belém. Pão de Santo Antônio completa 87 anos de existência em Belém. Exposição baseada na crise de representação política do Brasil. Mais homenagens ao aniversário de Belém. E na entrevista de hoje vamos falar da alimentação para estressados. Hoje é segunda-feira, 16 de janeiro. Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de esporte radical. Atletas e praticantes de diversos esportes aquáticos sem motor participaram neste final de semana da travessia de Belém em 401 anos. O evento, além de homenagear o aniversário de Belém, ressaltou a importância da preservação dos mananciais. Música O dia ainda nem tinha amanhecido e os participantes já atravessavam a Baía do Guajará. Em direção à Ilha das Onças, pontos de partida da travessia. Aos poucos, Belém ia ficando distante e cada vez mais iluminada. Música As águas que banham a capital paraense foram homenageadas no aniversário da cidade. Os responsáveis pela honraria, os membros do grupo Superação Stand-Up Pedal, equipe de esportistas que valoriza a riqueza natural da região através do esporte sustentável. Na travessia, além dos stand-ups, canoas, canoas havaianas e caiaques. E o encontro do esporte com a tradição. Música Homenageando a cidade e fazendo do homem e da natureza uma coisa só. Na chegada, o semblante era de cansaço e mais ainda de dever cumprido. Uma mistura da satisfação de vencer o desafio e da alegria de contemplar toda a beleza da cidade aniversariante. Música Agora vamos falar de segurança. O Ministério Público do Pará criou um grupo de trabalho para acompanhar a situação do sistema penal no Estado. A ideia é discutir medidas que integrem ações em todo o Pará. Atualmente, cada promotor de justiça atua em sua região de forma independente. Com a criação deste grupo, o problema carcerário do Estado deve ser discutido de uma forma macro. As medidas devem ter caráter preventivo para que não se repita no Estado os fatos ocorridos em Amazonas e Roraima. E um dos principais itens da alimentação dos paraenses está mais caro. A farinha fechou o ano de 2016 com alta de mais de 60%. A pesquisa foi realizada pelo Diese em feiras e supermercados da capital. E revela que no ano passado o quilo da farinha apresentou alta acumulada de mais de 63%. Com uma inflação de 6,47%, fechando o ano com um quilo custando em média R$ 7,13. Para o Diese, as causas destes aumentos no preço da farinha e de outros produtos básicos da mesa dos paraenses são uma série de fatores estruturais, dentro da cadeia produtiva até o processo de comercialização. A maior quantidade da farinha consumida em Belém vem de municípios próximos da capital, como Castanhal, Capanema e Bonito. Porém, a fabricação é feita de forma artesanal. No mês passado, o quilo da farinha consumida pelos paraenses foi o mais caro entre todas as capitais da região norte. E falando em alimentação, na entrevista de hoje, a nutricionista Tayana Buquerque fala sobre alimentos que aliviam o estresse. Para quem tem uma rotina agitada, ela dá dicas de como a partir da alimentação é possível equilibrar o dia a dia. Não é isso, Mayra? É isso mesmo, Larissa. O estresse é realmente muito comum na vida de todos nós. Então, para saber qual é a melhor forma de se alimentar durante períodos de tensão, de estresse, de ansiedade, eu converso hoje com a Tayana. O que é verdade? Comer chocolate, por exemplo, num período de tensão pode ajudar a aliviar ou piora? Bem, em relação aos alimentos que podem ajudar nessa redução do estresse, da ansiedade, existem sim, tanto alimentos quanto suplementos que a gente pode utilizar dentro de uma dieta equilibrada para ajudar a diminuir o estresse. Antes disso, a gente precisa entender o que é o estresse. O estresse é uma liberação de um hormônio chamado cortisol, que é o chamado hormônio do estresse, que toda vez que a gente se aborrece, que a gente se estresse, que a gente se assusta, esse cortisol, ele é liberado na corrente sanguínea, então ele causa efeitos que se forem a longo prazo, eles podem se tornar maléficos para o nosso corpo, inclusive, levar ao sobrepeso. Então, existem alguns alimentos que eles ajudam a reduzir, ajudam a acalmar o nosso sistema nervoso central. O chocolate, ele é um alimento que produz, que aumenta a produção de serotonina no nosso corpo, porém, o chocolate ideal é aquele que é 75%, 80%, 85% cacau. Não é aquele chocolate só açúcar, o chocolate ao leite tradicional que a gente verifica, encontra no supermercado, nas farmácias. Então, o chocolate certo realmente é esse. Esse chocolate é rico em antioxidante, é rico em vitaminas também, que tem a propriedade de aumentar a produção de serotonina. E essa serotonina, que é o hormônio do bem-estar, ele dá um equilíbrio em relação ao hormônio do estresse. Agora, é claro, para a gente evitar o estresse, a gente precisa também praticar atividades e ter hábitos menos estressantes. Não é só a alimentação ou a suplementação que vai resolver isso, sem a pessoa realmente mudar seus hábitos. Então, a alimentação realmente influencia no humor, né? O que as pessoas podem comer, que tipo de alimentos é mais indicado nesses períodos de tensão, de estresse ou raiva? Alguns alimentos clássicos podem ser, por exemplo, o maracujá, a camomila, o chá da camomila, porque são alimentos que têm propriedades calmantes, comprovadas cientificamente. Inclusive, o chá verde, o chá verde tem uma propriedade, uma substância chamada teanina, que é uma substância que acalma o nosso corpo. Só que o chá verde, ele também pode ser utilizado em dietas de emagrecimento, né? Se você tomar o chá verde na quantidade errada, ele pode fazer até um efeito oposto do que você deseja. No consultório, a gente consegue fazer a prescrição específica dessa substância, que é a teanina, né? Colocando numa fórmula, junto com o magnésio, que também é outro mineral que ajuda nessa questão do relaxamento. Fazer uma fórmula personalizada para que a pessoa, ela consiga atingir um melhor resultado em relação à diminuição desse estresse, da ansiedade. Mas, no caso, se a gente coloca no dia a dia, a gente ajusta a alimentação da pessoa, colocando, por exemplo, alimentos fonte em ômega 3, como o peixe. Principalmente os peixes de águas profundas, que são os mais ricos em ômega 3. O ômega 3 também tem essa propriedade de melhorar, né? De acalmar. A banana, ela tem triptofano, que também ajuda na produção da serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, se a gente fizer uma combinação de alimentos, de castanhas, nozes, salmão, por exemplo, que é um alimento rico em ômega 3, além de outros peixes. Colocar, por exemplo, um pouquinho de chocolate amargo, tomar os chás mais calmantes, suco de maracujá. Se a gente fizer essa combinação, a gente consegue ter, vamos dizer assim, uma dieta mais calmante. Porém, é imprescindível que as pessoas retirem da sua alimentação os alimentos que deem também aquela acelerada, né? Por exemplo, se você toma muito café, algumas pessoas a cafeína, ela tem um efeito mais estante, outras pessoas não, porque elas já estão adaptadas. Mas se você consome muito refrigerante, muita batata frita, as frituras, elas vão fazer já esse efeito oposto. Então, o ideal é que a gente reequilibre toda a alimentação e dentro desse cardápio a gente insira os alimentos que têm propriedades calmantes. Você falou sobre o maracujá. O maracujá é realmente esse aliado à calma, à tranquilidade ou isso é mito? Não, isso é comprovado cientificamente. O maracujá tem uma propriedade excelente, porém o açúcar faz o efeito oposto. Então, se você toma o suco de maracujá e um quilo de açúcar dentro, aí realmente você pode acalmar, mas depois, pela quantidade de açúcar, esse açúcar acaba aumentando ainda mais a ansiedade. Tayana, a Cláudia Jananideua quer saber se os alimentos ricos em vitamina B ajudam a diminuir o estresse, como o complexo B, esse tipo de propaganda que a gente vê por aí também. As vitaminas do complexo B, elas são importantes para que o nosso corpo funcione em equilíbrio. Então, sim, se você tiver deficiência, por exemplo, de vitaminas do complexo B, isso vai desequilibrar o seu corpo. Então, o ideal é que a gente consuma, faça uma alimentação equilibrada para que a gente tenha de forma equilibrada todas as vitaminas. De uma maneira geral, os alimentos que são verdes e escuros, eles têm propriedades como ácido fólico, tem magnésio, que ajudam nesse combate ao estresse, diminuem a ansiedade. Então, se a gente fosse trabalhar, por exemplo, alguns outros alimentos, alguns vegetais que a gente possa colocar na alimentação, que também tem vitaminas do complexo B, a gente poderia utilizar o espinafre, a couve, brócolis, alimentos verdes e escuros que são ricos em ácido fólico e algumas vitaminas também. Então, a ideia é sempre priorizar alimentos verdes, alimentos naturais, por exemplo, na véspera de algum momento tenso, como uma prova, um exame, o que é ideal para a pessoa se alimentar para também se tranquilizar? Ok, então, na véspera é importante que a pessoa faça uma alimentação o mais natural possível. Reduzindo essa quantidade de substâncias industrializadas, a gente consegue fazer com que o nosso corpo trabalhe mais em equilíbrio. Outra coisa importante é, você já ouviu falar, por exemplo, que quem tem prisão de ventre fica com o humor prejudicado? Por quê? A produção da serotonina, que é esse neurotransmissor do bem-estar, ela inicia no intestino. Então, se você tem um intestino desequilibrado, se você tem uma dieta baixa em fibras, se você toma pouca água e você deixa o seu intestino ficar preso, que é o que a gente fala, isso vai afetar a produção de serotonina e vai afetar o seu humor. E fatalmente isso vai afetar na sua concentração. Então, de uma forma geral, a gente precisa diminuir a quantidade de alimentos industrializados, aumentar a quantidade de fibras, aumentar a ingestão de água para que o nosso intestino funcione adequadamente, para que a gente tenha uma produção de serotonina adequada, para que essa serotonina atue no nosso organismo, promovendo o bem-estar. E, claro, inserindo no dia a dia substâncias mais calmantes, para que a gente possa lidar melhor com as situações de estresse. E para reforçar, você já falou anteriormente, além de se alimentar de forma adequada, é importante também manter uma vida saudável e equilibrada, né? Isso. Uma das coisas fundamentais que, aparentemente, não tem nada a ver com nutrição, mas que eu sempre reforço para os meus pacientes, é a respiração. A respiração, quando nós fazemos uma respiração lenta, nós diminuímos essa atividade mais excitante do sistema nervoso. Então, a gente desestimula o sistema nervoso simpático, que é aquele que traz mais agitação, e começa a estimular mais o sistema nervoso parasimpático, que é o que vai trazendo mais calma. Então, a maioria das pessoas respira incorretamente. A gente respira aqui, levantando os ombros, né? Mas a respiração correta, a gente chama de diafragmática, que é uma respiração em que a gente levanta essa parte abdominal. Então, quando você deita e você presta atenção na sua respiração, você vai perceber que o seu abdômen, ele levanta. E quando você está em pé, se você perceber que o que está levantando é o seu ombro, você está respirando incorretamente. O que acontece? Uma alimentação equilibrada. Com a respiração correta, isso faz com que a gente, de uma maneira geral, se acalme. Então, todas as vezes que você estiver muito estressado, aquela velha regra, né? Contar de 1 até 10, respirar fundo, isso vale com certeza. Claro. E existem também os mitos regionais, né? A gente recebeu uma pergunta da Dilma de Cametá, que ela diz que a avó dela dizia, se estiver estressada, come uma castanha do Pará. É verdade isso? Castanha do Pará ajuda, sim. Castanha do Pará tem propriedades excelentes, antioxidantes, né? Então, que vão te ajudar nesse processo de equilíbrio. Não só a castanha do Pará, o abacate também é uma excelente fonte, né? De vitaminas e minerais que vão ajudar nesse processo de equilíbrio do corpo e ajudar também nessa... não vou dizer que ele comeu, acalmou. Não é essa função, mas que ele possui gorduras boas que ajudam nesse equilíbrio orgânico. Muito obrigada, Tayana, por conversar conosco. Lembrando que a Tayana está aqui toda segunda-feira respondendo dúvidas e questões a respeito de alimentação e nutrição. Então, se você tiver dúvidas e sugestões de tema, pode mandar para o nosso WhatsApp. Larissa? Obrigada, Mayra. Obrigada, Tayana. Em Rio Branco, no Acre, os usuários do transporte coletivo podem se deparar com aumento na tarifa de ônibus ainda este mês. O Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo do Estado do Acre apresentou uma planilha de custos para a Prefeitura da capital que previa a passagem, que o valor passe de R$ 3,00 para R$ 4,00. E vamos aproveitar para acompanhar agora a previsão do tempo para os municípios da Amazônia amanhã. Na capital paraense, a previsão é de tempo encoberto, com previsão de chuvas. A temperatura mínima prevista é de 23 graus e a máxima de 30. Na cidade de Carutapera, no estado do Maranhão, a previsão é de tempo encoberto, com possibilidade de chuva ao longo da tarde. A temperatura mínima deve ficar em 22 graus e a máxima em 29. Já no estado do Amazonas, no município de Parintins, a previsão é de tempo encoberto, com possibilidade de chuva fraca. A temperatura mínima prevista é de 20 graus e a máxima de 28. O valor da nova tarifa de ônibus de Belém poderá ser definido hoje. O Conselho Municipal de Transportes se reunirá às 15 horas para decidir sobre o aumento, que poderá chegar até R$ 3,40. A proposta de reajuste de R$ 2,70 para R$ 3,40 é defendida pelo CETRANSBEL, que é o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros, sob a justificativa do aumento no preço dos combustíveis nas horas extras dos rodoviários, além da redução de 11,5% de usuários pagantes na região metropolitana de Belém nos últimos dois anos. A planilha elaborada pela CEMOB propõe um reajuste de 17%, elevando a tarifa para R$ 3,15. Agora vamos falar de cidadania e civismo. Um balanço divulgado pelo Comando Militar do Norte aponta que 95% dos jovens paraenses que aderiram ao alistamento militar no ano de 2015 foram voluntários, ou seja, eles queriam de fato ingressar na profissão. Para o Comando, o alistamento voluntário de grande parte desses jovens está associado à redução do número de vagas no mercado de trabalho, o que acaba tornando as Forças Armadas uma possibilidade de garantia de emprego. Este ano, o período de alistamento militar começou no início do mês e segue até o dia 30 de junho. Portanto, todo cidadão brasileiro do sexo masculino que completa 18 anos neste ano deve comparecer em uma junta de serviço militar ou acessar ao site www.alistamento.eb.mil.br e regularizar suas obrigações militares. Vale lembrar que em estados como Acre, Rondônia, Roraima, Amazonas, Espírito Santo, Rio de Janeiro e no interior de São Paulo, o alistamento online ainda não está disponível. Quem não cumprir com a exigência de alistamento no ano de convocação fica impedido de tirar passaporte, ingressar no serviço público ou ser matriculado em qualquer instituição de ensino. E falando em carreira militar em Manaus, o Comando do 9º Distrito Naval está com inscrições abertas para o processo seletivo de serviço militar voluntário. São ofertadas 41 vagas na condição de praças temporárias. Maira Leal tem os detalhes. Larissa, as vagas são para homens e mulheres entre 18 e 45 anos e que têm concluído nível médio técnico, com salário inicial de R$ 2.500. O processo seletivo inscreve até o dia 3 de fevereiro pelo site do Serviço Militar Voluntário. Maira Leal para o Nazaré Notícias. Você pode participar da produção do Nazaré Notícias com a gente. Envie sugestões de reportagens e entrevistas para o nosso WhatsApp. O número é 9 8802 3444. É importante que você envie seu nome e a cidade de onde está enviando. E você acompanha ainda nesta edição, Pão de Santo Antônio completa 87 anos de existência em Belém. Exposição baseada na crise de representação política do Brasil. Mais homenagens ao aniversário de Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de solidariedade. Neste final de semana, a Casa Pão de Santo Antônio, instituição que cuida de idosos aqui em Belém, celebrou 87 anos de história. Uma trajetória marcada pela fé e pelo amor a Deus e ao próximo. A acolhida na porta de entrada já mostra que nessa casa há amor. Um amor que marca quase nove décadas de história e acolhe quem muito já fez pelos outros. Sim, sempre foi o motivo aqui do Pão, é justamente colher os idosos. Eles recebem todos os cuidados, médicos, fisioterapia, nós temos nutricionista, nós temos um quadro de funcionários aqui, de técnicos, para justamente sempre estar cuidando dos idosos. Um dia de grande alegria. O Pão de Santo Antônio nasceu no seio da igreja. E mesmo sendo hoje uma instituição independente, mantém a oração como centro de toda a convivência. É uma instituição que nasceu no coração da igreja. Hoje o Pão de Santo Antônio é uma associação independente, mas mantém plenamente os seus laços com a arquidiocese, com a igreja católica. O ambiente é um ambiente de igreja e um ambiente de caridade, de valorização das pessoas, a dignidade humana levada em conta. Todas as pessoas que são assistidas pelo Pão de Santo Antônio fazem essa experiência da alegria, da caridade bem vivida. Uma casa de onde nasceram vocações. Cônego Vladian, que hoje é capelão do asilo, teve aqui um grande incentivo para o sacerdócio. Agora posso também dizer que aqui sou fruto dessa experiência bonita, né? A vocação minha também foi amadurecida aqui, vendo outros sacerdotes aqui, que eram capelãs antes, e poder também construir minha história vocacional nesta casa do Pão de Santo Antônio. Um lugar de sonhos. Dona Ana perdeu as contas de quantas vezes idealizou estar aqui. Morava sozinha em casa e precisava de cuidados. Foi quando conseguiu uma vaga e hoje agradece a Deus. Porque aqui eu tenho companhia. E lá eu não tinha. Vivia sozinha. Vivia. Se precisava de socorro, só ele me socorreria. Nosso assunto agora é educação. A Universidade do Estado do Pará abriu inscrições para 14 minicursos nas áreas de ciências ambientais. A formação é gratuita. Os cursos são ministrados por professores e pós-graduandos da UEPA, onde são abordados temas como biodiversidade, meio ambiente, evolução e qualidade ambiental. As inscrições seguem até esta quarta-feira, dia 19, e devem ser feitas na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da UEPA, que fica localizado no bairro do Marco, aqui em Belém. Os cursos ocorrem de 23 a 27 de janeiro. Olá, tudo bem? Nosso Dicas de Leitura de hoje trata dos poemas escolhidos de Ferreira Goulart, este grande poeta brasileiro nascido em São Luís do Maranhão. Trata-se de uma seleção dos melhores poemas de Ferreira Goulart, numa edição escolar e de bolso da editora Saraiva. Vamos lá prestigiar Ferreira Goulart. E falando em educação, termina hoje o prazo do Ministério da Educação para os alunos inscritos no FIES realizarem a renovação da Bolsa. A primeira etapa para a renovação da Bolsa de Financiamento Estudantil, feita pelas instituições de ensino, já está sendo realizada. E após a conclusão desta fase, na próxima segunda-feira, é que o sistema informatizado do FIES, o CIS-FIES, estará aberto para que os próprios estudantes concluam o chamado aditamento. De acordo com o órgão, no último semestre, por conta do prolongado período para a realização do aditamento, 98% dos contratos foram renovados. Por conta disso, o CIS-FIES deve ficar aberto para o processo de renovação até o dia 30 de abril. Em Macapá, o primeiro ano do ensino médio será em tempo integral a partir deste ano, com a oferta de 1.325 vagas de oito escolas da capital e de Santana. O período de pré-matrícula vai de 24 a 27 de janeiro pela internet e a confirmação deve ser realizada nas unidades escolares de 30 de janeiro a 3 de fevereiro. Segundo a Secretaria de Estado de Educação do Amapá, as escolas receberam obras de manutenção e ampliação de salas, além da construção de novos laboratórios. O Pará terá um terminal de gás natural. Foi assinado na última semana o acordo para a implantação da nova matriz energética no município de Barca Arena. O acordo foi assinado em cerimônia no Palácio do Governo do Estado. O governo do Pará e a empresa norueguesa Hidro irão implantar o primeiro terminal de regaseificação de gás natural liquefeito no Estado. Ele será instalado no município de Barca Arena, a 70 quilômetros de Belém. O vídeo apresentado na cerimônia mostra como será a trajetória do gás natural no Estado. Após passar pelo navio regaseificador, o líquido será transportado através de um gasoduto submerso e depois passará para a estação de distribuição. De lá deve atender a indústria instalada na região, a usina termoelétrica e a região metropolitana de Belém, com distribuição veicular e industrial. O Estado defende que a nova matriz representa a busca por alternativas produtivas e maior modernização do setor. De acordo com o governo, o terminal pretende trazer ao Pará maiores vantagens ambientais, como a diminuição de emissão de gases do efeito estufa e também vantagens de mercado, já que o gás natural é mais barato que o petróleo. Amanhã, dia 17, o Cine Líbero Luchardo, em Belém, retoma as exibições do projeto Ópera na Tela. As sessões serão às 15h30 e 19h, com exibição de duas óperas, com classificação para maiores de 12 anos. As óperas são em cores e possuem legenda. O Cine Líbero Luchardo fica na Avenida Gentil Bittencourt, no Centur. E outra opção cultural em Belém para essa semana é a exposição não dito da artista pernambucana Ana Lira. A mostra foi contemplada pelo Prêmio Funarte de Arte Contemporânea 2015 e teve como inspiração a crise de representação política brasileira. Panfletos, aldóis e restos materiais de campanhas eleitorais se transformaram em arte na mão de Ana Lira. A exposição não dito reúne 16 peças, uma materialização de impressos de santinhos eleitorais, cartazes e elementos que foram encontrados nas ruas no período de campanha. Tudo é resultado de pesquisa construída no projeto Voto, no qual a artista mapeou os discursos por trás dos escritos, colagens e marcas deixadas pela população e transformadas pela ação do tempo. As obras também trazem a reflexão a respeito da crise de representação política vivida no país. A exposição não dito está em cartaz no Museu de Artes do Centro Cultural Brasil-Estados Unidos, na Travessa Padre Eutico. A visitação ocorre de segunda a sexta, de 14h às 19h, até o dia 24 de fevereiro. Em Santarém, no oeste do Pará, Paróquia de São Sebastião está em festa. Neste final de semana, ocorreu a abertura dos festejos com a procissão da imagem do Padroeiro. A programação segue até o dia 22, com missas, procissões, apresentações culturais, bazar, venda de guarias e leilão. Durante a noite, ocorrem apresentações culturais na paróquia. Uma obra produzida com o apoio de um financiamento coletivo foi lançada em Belém na última semana. A história em quadrinhos Castanha do Pará, do desenhista Givaldi Moura Júnior, percorreu uma trajetória de três anos, até chegar nas mãos do público. O lançamento ocorreu em uma livraria no bairro Batista Campos. A fila era grande para autografar o livro, mas valia a espera. Cada autógrafo era uma arte personalizada do desenhista. A espera valia ainda mais pela obra. O álbum conta a história de Castanha, um jovem da periferia criado solto entre as barracas do mercado de Pêro Peso, em Belém. A história pretende levantar uma reflexão. Explorando um dia na vida de um personagem marginalizado por sua condição social. Na HQ é mostrada a vida solitária do menino que vaga em busca de abrigo e atenção em meio aos contrastes sociais e paisagens da capital do Pará. O livro já está disponível para aquisição. Os 401 anos de Belém foram comemorados na última quinta-feira, mas as homenagens continuaram até este final de semana. O SESI Senai promoveu um passeio ciclístico pelas ruas da nossa capital. O Portal da Amazônia foi o cenário para a concentração e chegada do passeio. O espaço, que em sua rotina é pontos de prática de ciclismo, concentrou milhares de pessoas. Gente de toda a idade e que tinha em comum o amor pelas duas rodas e a animação. Teve quem escolheu também outras rodas, as dos patins, esporte comum no Portal da Amazônia. Foram 15 quilômetros passando por diversos pontos do centro da cidade, como as avenidas Boulevard Castilho França e Presidente Vargas. Sem pressa, os ciclistas foram tomando a cidade. A proposta era justamente essa, pedalar com calma enquanto se aprecia a paisagem de Belém. E o Concerto ao Ar Livre reuniu grupos musicais que também prestaram homenagens a Belém. Na Praça da República, eles apresentaram ao público um repertório com músicas de Valdemar Henrique, A Pixinguinha. O concerto envolveu mais de 100 alunos do programa para abrir o show no violino e os jovens da Orquestra Vale Jovem Música. E logo vieram as crianças, no repertório uma homenagem ao grande maestro de Belém, em Valdemar Henrique. Na Praça da República, o público se aglomerou para assistir ao espetáculo, construído por um repertório variado, todo cantado e tocado pelos alunos da Orquestra Vale Música, que hoje atende em Belém cerca de 200 estudantes oriundos da Rede Pública de Ensino. A apresentação teve direito até a coreografia para embalar um dos principais ritmos paraenses, o carimbó. Eu lembro que vocês podem ajudar a produzir o Nazaré Notícias enviando sugestões de entrevistas e reportagens para o nosso WhatsApp. O número é 988023444. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. E o Nazaré Notícias fica por aqui. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!